Entre os alunos, por mais que os estudos estejam na reta final, o Enem é praticamente o assunto mais comentado. Nessa turma aí, todos querem cursar medicina. Por isso, calma e um bom esquema na hora de fazer a prova tem peso. Eu organizo meu estudo baseado nos pesos da faculdade que eu pretendo. Então eu normalmente começo pela prova de redação, depois de linguagens, depois de ciências humanas. A recomendação dos professores é não se atolar de conteúdos perto da prova, mas os aulões são bem-vindos. Ajuda a gente a distrair, os professores cantam, faz show e dão as dicas ao mesmo tempo. Tem vários professores dando os pontos que faltam ali para você se ajustar. Esse ano, a Fac Unicampis cedeu teatro para o considerado maior aulão do Centro-Oeste. Serão dois dias de revisão de conteúdo e dicas que serão dadas pelos professores do Colégio Protágoras. Há algum tempo nós já fazíamos esse preparatório do Enem para os alunos, nas nossas plataformas, nossos professores. Mas esse ano, com a construção do nosso espaço, do nosso teatro, a gente resolveu ampliar o espaço para atender um número maior de pessoas e também ampliar as nossas parcerias. Hoje nós fizemos a parceria com o Colégio Protágoras e também com o apoio da TV Record. Para quem quer acompanhar as aulas presenciais de perto, é preciso correr porque as vagas são limitadas. Tem que entrar logo no site facunicampis.edu.br. Foi criado também um QR Code exclusivo. Basta apontar a câmera do celular que já cai direto no portal de inscrição. Por aqui também, o aluno recebe conteúdo exclusivo do Enem. No próximo dia 11, serão cerca de 20 professores se revezando durante todo o dia aqui neste palco. Nesse primeiro dia de provas, ele vai abordar códigos de linguagem, ciências humanas, redação. E os professores vão entrar com aqueles tópicos que mais são importantes, mais que os meninos têm que lembrar na hora de estruturar como fazer a prova e como que vai ser esse dia. As aulas do dia 11 são voltadas para a prova do Enem do dia 13. As do dia 18, para o conteúdo do teste do dia 20 de novembro. A inscrição vale para as duas datas. Aqueles que não conseguirem inscrição pelo site da faculdade, nós também ofertaremos no mesmo dia dos aulões, ao vivo, pela nossa plataforma do YouTube também, a TV Record vai estar colocando ao vivo, o aulão para aquelas pessoas que não conseguirem presencial. Os meninos no primeiro dia, primeiro, eles vão focar bastante na redação. Prestar bastante atenção nos textos motivadores. A estrutura que eles aprenderam foi trabalhada exaustivamente sobre montar introdução, desenvolvimento, conclusão. É muito importante para que eles tenham uma boa nota, que o desempenho seja bom. Depois da redação, ele vai ali fazer a prova de códigos, linguagens, ciências humanas, em várias ordens que vai seguir de cada aluno, para ele ter um melhor desempenho. Economizando tempo, sendo mais objetivo. Sempre tem aquelas coisas que você, às vezes, não lembra. E uma revisão antes da prova é essencial, principalmente uma semana antes, para você captar aquilo que já foi ensinado, mas, às vezes, ali, muita coisa na cabeça, acaba esquecendo.